E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora aprender como salvar todas as pinturas faciais do Halloween no GTA Online. Bora lá então pessoal! Exatamente, a primeira coisa que você tem que saber é que hoje é o último dia que essas pinturas faciais vão estar disponíveis para você comprar. Se você não comprar, a partir de amanhã elas vão sumir, só vão aparecer novamente no próximo Halloween, ou seja, daqui a um ano pessoal. E como é que você faz para salvar as pinturas? Por incrível que pareça, muita gente tem dúvida nisso, mas é simples pessoal, prestem atenção. As pinturas faciais, como os cortes de cabelos, não são salvos diretamente no seu guarda-roupa, no seu inventário, ou seja, ele não fica salvo, tipo máscara, Quando você compra uma máscara, quando você compra um capacete, quando você compra uma blusa, um calçado, uma calça, esses trajes, esses utensílios, ficam salvos no seu inventário. E aí quando você quer colocar um capacete ou uma máscara, você vai no menu interativo e consegue colocá-los. Já cortes de cabelos e pinturas, você precisa ir na barbearia. Simples assim. Ah, então cada vez que eu quiser colocar uma pintura facial de Halloween, eu preciso ir lá na barbearia e comprar novamente? É, você não está comprando, você está pagando o serviço da barbearia. Por isso que você precisa ir lá na barbearia para poder colocar pintura facial. A diferença é o seguinte, se você não comprar todas as pinturas de Halloween, hoje elas vão sumir a partir de amanhã. Por isso vá imediatamente para uma barbearia e compre todas as pinturas. Coloque todas as pinturas. Você vai estar colocando, como eu estou fazendo aqui, vai passando uma por uma e vai pagando. Dessa forma, a partir de amanhã, quando você voltar na barbearia, essas pinturas faciais estarão salvas para você comprá-las ou colocá-las novamente. Ok, pessoal? Então tem uma diferença. Eu falei comprar, ou a gente costuma falar em comprar, mas você paga para fazer a pintura facial como você paga para fazer um corte de cabelo. Perfeito? Então, o salvamento dessas pinturas depende de você, hoje, simplesmente, hoje, ir em uma barbearia e colocar todas. Você vai pagar todas. Exatamente como eu estou fazendo aqui. Dessa forma, relembrando, a partir de amanhã, elas estarão disponíveis de novo na barbearia. Se você não fizer isso, a partir de amanhã, não tem mais essas pinturas faciais disponíveis aqui, as pinturas do Halloween. Perfeito? Deu para entender? Então tem uma diferença entre máscaras e pinturas. As máscaras, você pode também ir lá na loja de máscaras e comprá-las, as máscaras de Halloween, da mesma forma. Porque a partir de amanhã, as máscaras também vão sumir. A diferença é que você compra a máscara uma vez só e ela fica no seu inventário. Perfeito? Então, eu quero aproveitar e pedir para vocês darem like nesse vídeo, compartilharem com os amigos, nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Lembrando sempre, pessoal, que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Então, não seja econômico. Like no vídeo, pessoal. Muito obrigado mesmo. E se você quiser fazer parte de algum comando do HuntersClan, os nomes oficiais de todos os comandos estão na descrição desse vídeo aqui. O único comando restrito é o HuntersClanClube, que faz parte de um dos benefícios para membros do clube no YouTube. Tem vários benefícios. Clique no botão embaixo desse vídeo que está escrito Seja Membro para ver quais são os benefícios. Aí, se você quiser fazer parte, é só confirmar. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Apollos 69. 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 Tchau.